A ProHouse chegou em Curitiba para revolucionar o mercado de colchões, com muito requinte, conforto e qualidade. Fica à vontade, pode conferir. Há 32 anos no mercado, a MGA, fabricante dos produtos ProHouse, possui certificação ISO 9001, garantindo a qualidade e conforto de todos os seus produtos. Possui também um projeto autossustentável de reflorestamento, além de uma estrutura verticalizada com processos de serraria, espumação e frota própria de caminhões para garantir a entrega de todos os produtos ProHouse até você de forma ágil e rápida. Então preste atenção você que busca mais qualidade para o seu sono. Essa é a loja ProHouse aqui do Boqueirão, loja de fábrica, tem várias opções aqui, todos os modelos incríveis com desconto especial, porque é loja de fábrica, que maravilha, hein, Beto? Com certeza. Olha só um exemplo que eles prepararam para você, esse conjunto. Beto, fala dele. Esse conjunto está numa super oferta e você que está querendo antecipar o Dia das Mães, não perca, aproveita essa oferta. Uma bela opção como presente. Exatamente, isso é um conjunto Levitat Elastic, tamanho 138x188, com box H25. Esse colchão é o tecido em malha de fibra natural de eucalipto. Certo. O morejo dele é super elastique, tem visco elástico na camada de conforto dele. Ótimo. O preço dele está imperdível. Quero ver, capricha, Beto. De R$ 1.850 por R$ 1.110, em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Prestou atenção? Que oportunidade, que facilidade, R$ 1.110 e pague em 10 vezes sem juros. Com certeza. Ou seja, você tem que correr para uma das lojas em oito endereços. Nós estamos aqui no Boqueirão, na Avenida Marechal Floriano Peixoto. O número é 9789. Qual é o telefone para mais informações, Beto? 3045-3371. Quer dormir bem e acordar muito melhor? Aproveita a ProHouse. Vem para cá que a gente está esperando. Vem. 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 Vem.